Morre em Joinville o comunicador Jota Montes Aromutuka Notícias Na última segunda-feira, dia 25, um rádio catarinense perdeu um de seus comunicadores. Faleceu aos 83 anos Jota Montes, profissional que estava hospitalizado após ter passado mal na terça-feira, dia 19. Ele acumulava em sua trajetória 64 anos de carreira no rádio. Internado no Hospital Bethesda, após ter complicações de saúde, Jota Montes morreu na última segunda-feira, dia 25, em Joinville. De acordo com o filho, Arthur Montes, o pai passou mal na terça-feira, dia 19, e foi levado ao hospital. Ele foi diagnosticado com aneurisma na horta e ainda contraiu pneumonia. Com 64 anos dedicados ao rádio, Jota chegou a atuar em diversas emissoras de Joinville, entre elas a cultura AM atual Jovem Pan News AM 1250, emissora por onde o radialista permaneceu por quase 30 anos. O radialista também passou pela difusora AM atual Rádio Arca da Aliança e ainda na rádio 89 FM 89.5 de Joinville. Atualmente, ele estava na TVBE, onde comandava o Domingo de Bandas. Ao longo da carreira, Montes ficou famoso por alguns bordões usados no rádio. Um deles foi o Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, na abertura do programa que apresentava na Cultura AM. Ao anunciar os nascimentos da cidade, usava seu outro termo famoso, o Bilu Teteia. É com pesar que comunicamos o falecimento do comunicador catarinense Jota Montes.